Os tratamentos para artrite reumatoide, ele deve ser indicado pelo reumatologista, já que os medicamentos que você for usar, ele pode variar de acordo com os sintomas apresentados pela pessoa e a fase da doença. Além do tratamento medicamentoso, é recomendada a realização de fisioterapia para aliviar as articulações, para ativar as articulações, fortalecer a musculatura e também aliviar os sintomas. Também que é muito importante alterar os hábitos alimentares, consumindo diariamente alimentos com propriedades anti-inflamatórias para aliviar os sintomas. A artrite é uma doença auto-imune, inflamatória, sistêmica e crônica, que provoca os sintomas como a dor, a rigidez nas articulações, principalmente ao acordar, e que não tem cura. Mas o tratamento estabelecido para artrite, ela tem como objetivo aliviar os sintomas, evitando assim a progressão da doença e também melhorando a qualidade de vida. Vamos falar dos tratamentos aí, o que é utilizado para artrite hematóide. O primeiro delas é os remédios. O tratamento da artrite com remédio deve ser inicialmente, indicado inicialmente nos primeiros 12 meses do desenvolvimento da doença, uma vez que a terapia medicamentosa é precoce, ela ajuda muito a prevenir os danos mais graves, melhorando a capacidade funcional. Ou seja, se no início, no início da doença, nos primeiros 12 meses da doença, se você já começar com a terapia medicamentosa, vai ajudar muito na prevenção aí dos danos mais graves que pode ocorrer, melhorando muito a capacidade funcional, como eu já falei. Alguns exemplos de remédios utilizados aí no tratamento, no início do tratamento, são os medicamentos modificadores do curso da doença, que são a primeira linha de tratamento devendo ser iniciado logo após o diagnóstico. Assim que você é diagnosticado com artrite, o médico vai introduzir os medicamentos modificadores do curso da doença. Também vai ser usado principalmente para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, são os analgésicos anti-inflamatórios. Os tratamentos medicamentosos devem ser feitos conforme a recomendação do seu médico e é muito importante que a pessoa seja constantemente acompanhada pelo médico para que ele possa observar como que está reagindo no seu organismo nesses medicamentos, ou seja, o tratamento. Também vai ser incluído aí no tratamento da artrite a fisioterapia, tá? Ela é uma ótima forma de diminuir a dor, a inflamação e melhora muito a qualidade dos movimentos nas articulações, principalmente aquelas que são mais afetadas. A fisioterapia, ela também acaba ajudando muito a manter os músculos devidamente fortalecidos e alongados, assim como evita a diminuir as deformidades também articulares. A fisioterapia, ela deve incluir exercícios e alongamentos ativos e passivos. O uso de aparelhos de eletroterapia também vai ajudar muito, principalmente com bolsa de água quente. Além disso, a prática de exercícios físicos aeróbicos, como a caminhada, bicicleta, natação e também a hidroginástica, se você puder fazer, vai ajudar muito, tá? Nesse início aí de tratamento. Também pode haver a cirurgia, quando a artrite, ela gera deformidades, que diminui a qualidade de vida da pessoa. O reumatologista, em conjunto com o ortopedista, ele pode avaliar a necessidade de realizar aí uma cirurgia para poder corrigir as deformidades. No entanto, isso vai depender muito do estado de saúde geral da pessoa e das suas atividades diárias, tá bom? Então, a cirurgia aí pode, sim, dependendo de cada paciente, de como que tá aí as suas articulações e isso vai ter, vai ser um conjunto aí de conversas entre o seu médico reumatologista e o ortopedista e óbvio que você, pra ver qual a melhor condição, se é importante realmente a cirurgia ou não, tá? O tratamento, também tem um tratamento complementar, que pode ser feito com dieta, meditação, acupuntura, tem auriculoterapia, massagem, a quiropracia, entre outras, mas não exclui aí a necessidade de tratamento clínico, fisioterápico, tá, gente? Embora possa melhorar muito a qualidade de vida. Se tiver a condição de poder estar tendo esse tratamento complementar, faça, tá? Outro tratamento, também, é o tratamento natural, que pode ajudar. Lembrando que nada vai substituir os medicamentos. Você junta tudo isso aí, o tratamento complementar, a fisioterapia, o tratamento natural, junto com o tratamento medicamentoso, que vai ajudar muito aí, tá? Em relação ao tratamento natural, pode ser feito com uso de plantas medicinais, que possuem as propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e diuréticas em forma de chá, suco ou cataplasma, que pode ajudar muito a aliviar os sintomas que tem como impacto direto na qualidade de vida. Esse tipo de tratamento nunca deve substituir, como eu já havia dito, o tratamento medicamentoso, tá, gente? Que é indicado pelo médico. Além disso, esses remédios só devem ser usados com a indicação do seu médico, tá? Além disso, esses remédios devem ser usados aí com conhecimento e autorização do reumatologita. Então, eu tô falando aqui desses tratamentos naturais, mas antes de você começar a iniciar isso, você tem que conversar com o seu médico reumatologista, tá bom? Utilizando aí o chá de cavalinha, erva doce e bardana, lembrando que é só com a orientação do seu médico, tá? Tomar suco de berinjela com limão ao acordar, tomar suco de abacaxi diariamente. No caso do suco de abacaxi, isso aí não precisa nem falar com o seu médico, tá? E da berinjela com limão também não. Mas outros tipos de chá é importante você estar falando aí com o seu médico, tá? Também em relação aos sinais de melhora e piora, em relação à artrite. Os sinais de melhora vão surgir com o devido tratamento, que inclui a diminuição dos sintomas e melhora muitos movimentos. No entanto, os sintomas tendem a ser mais intensos e podem surgir complicações caso o tratamento não seja realizado. Por isso que eu falo, gente, é importante você estar falando com o seu hormatologista, você estar fazendo o seu tratamento, não abrindo mão dos seus medicamentos, tá? Não fazer nada sem a orientação dele, por favor, tá, gente? Com essa doença, como essa doença não tem cura, gente, é preciso realizar o tratamento por toda a vida. Sendo importante também evitar cigarro, bebida alcoólica e praticar exercícios físicos regularmente com o acompanhamento de um profissional, né? Sempre, sempre, sempre. Óbvio que quando a gente tá nas crises, a gente não consegue se movimentar nada. Mas a partir do momento que você consegue se movimentar de uma maneira que não cria a dor intensa, então você pode começar com os exercícios. Em relação, pra finalizar, em relação às complicações da artrite hematóide, devido ao cometimento dos ossos, devido à doença afetar muito os ossos, a cartilagem, a cápsula articular, os tendões, ligamentos e músculos, pode surgir a deformidade nas articulações, que vai dificultar muito os movimentos e deixa uma aparência de estética, assim, não muito boa na pessoa. Com a doença progressiva e não tem cura, com o passar do tempo, a pessoa pode apresentar essas deformidades, como os dedos, é... com os dedos, é, que começam a ficar deformados, chamados de dedos em ventania, né? É, e dedos em pescoço de cisne, que onde ele fica de um modo mais diferenciado, joelhos virados pra dentro, alterações na coluna, ruptura dos tendões e das erosões articulares, pés planos. Pra prevenir essas complicações, gente, é recomendado seguir o tratamento indicado pelo médico e fazer sessões de fisioterapia regulamente. Não tô dizendo que todo mundo vai acontecer isso, mas se você fizer um tratamento inicial, tudo certinho, sem parar o tratamento e fazer tudo conforme o seu hematologista manda e indica, você pode ter certeza que você vai ter uma qualidade de vida. Lógico que a gente sempre vai ter os altos e baixos, isso é normal do tratamento, isso é normal e da nossa condição, mas pode ter certeza, tratamento inicial não vai deixar com que a doença progrida, não vai deixar com que ela entorte, tá bom? Então não fique achando que você vai ficar deformada, desde que você faça o tratamento certinho, nada vai acontecer em relação às deformidades intensas, tá? Nada de parar com os medicamentos por conta própria e sempre, sempre pedindo orientação do seu médico, tá bom, gente? Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Lembrando, se você não é inscrito aqui no Artrite, se inscreva, você clica no botãozinho vermelho e ative o sininho em todas as notificações pra que você não perca nenhum vídeo aqui do canal, que é de segunda, sexta-feira, às 8 da noite, tá? Comente bastante aqui, dê sua opinião, aproveita pra colocar qual é a sua cidade e também não se esqueça de compartilhar o canal Artrite e os vídeos aqui do canal nas suas redes sociais. Fica à vontade aí. Aqui embaixo também tem as redes sociais do Artrite, onde você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, fica à vontade aí pra escolher, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo Artrite Gematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.